Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Richard Rios endossa a Bel e revela a estratégia a cada jogo do Palmeiras, só temos 24 horas. O Palmeiras iniciou sua jornada pelo Campeonato Brasileiro da melhor maneira pelo menos em termos de resultado. No último domingo, 14, a equipe derrotou vitória por 1 a 0, com um gol do colombiano Richard Rios. Após a partida, inclusive, o treinador do alviverde paulista, Abel Ferreira, fez questão de valorizar o esforço de sua equipe na partida, mas não deixou de criticar o gramado do Barradão. Em contrapartida, muitos torcedores parecem ter perdido a paciência com o jogador específico. Gabriel Menino foi criticado pelos adeptos do maior campeão nacional por seu desempenho. Agora, um atleta da mesma posição, Richard Rios, autor do gol palmeirense, vem tendo boas atuações, e ainda na saída do gramado acabou concedendo uma entrevista ao Premier. Em sua fala, o camisa 27 fez questão de concordar com o discurso de Abel. Segundo ele, é essencial que a equipe saiba virar a chave nas diferentes competições que disputa. Isso seja nos triunfos ou nos revezes. Feliz pelo resultado, começar com o pé direito é sempre bom no brasileiro. Então, parabenizar o time aí. Acho que tem muito sentido no que o nosso treinador fala que só temos 24 horas para comemorar ou para aceitar a derrota, iniciou o colombiano. Rios foi além. Até alguns dias estávamos comemorando o título, do Paulistão, depois a gente virou o jogo para a Libertadores e agora virou o jogo, para o brasileiro e é assim que tem que ser. Eu acho que o Palmeiras sempre vai brigar por todos os campeonatos que jogar completou. Abel Ferreira elogia a arbitragem após jogo do Palmeiras. Parabéns! A partida aconteceu pela primeira rodada do Brasileirão 2024. Dentre os três grandes clubes de São Paulo que disputam a primeira divisão do Campeonato Nacional, apenas o clube de Abel Ferreira conquistou os três pontos. Entretanto, na coletiva de imprensa após a partida, Abel Ferreira surpreendeu os jornalistas ao mandar um recado bastante sincero sobre a arbitragem da partida. Conhecido por não ter papas na língua e já ter criticado os árbitros do Brasil algumas vezes, o português foi na contramão e elogiou o desempenho da arbitragem. Mesmo sem ter sido perguntado sobre o assunto, o treinador do clube Alviverde fez questão de citar o nome dos árbitros da partida. Além disso, Abel Ferreira ainda elogiou a equipe de arbitragem. Queria dar os parabéns à equipe de arbitragem, ao Braulio, ao Caio, ao Alexandre e ao Thiago. Tiveram muito bem neste primeiro jogo, não podia passar em branco, começou dizendo ele. Poucas faltas marcadas, deixaram o jogo ser jogado em um gramado difícil. É assim que tem que ser, mais tempo de jogo, menos falta e mais dinâmica, mais tempo de jogo prosseguiu. Por fim, o português disse, é isso que nós queremos. Queria dar os parabéns aos quatro, porque dentro desse contexto em um gramado difícil, pesado e duro, sempre que possível deixaram jogar. As duas próximas partidas do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2024 ocorrerão em casa. A primeira delas será contra o Internacional, no dia 17, 04, às 21h30. Na sequência, o Alviverde enfrentará outro favorito ao título. O Flamengo irá viajar a São Paulo para enfrentar a equipe de Abel Ferreira no dia 21, 04, às 16h, horário de Brasília. Breno Lopes recusou o Santos, mas Palmeiras planeja a renovação até 2025, entenda. Logo mais, às 18h30, horário de Brasília, o Palmeiras abre sua campanha no Brasileirão Série Adiante do Vitória em Salvador. O Alviverde vem de um importante tricampeonato estadual há sete dias. Ainda assim, o mercado da bola segue ativo na academia de futebol. Uma importante negociação que rendeu bastante assunto nos últimos dias foi a de Breno Lopes, que interessava ao rival Santos. Com vínculo até o fim do ano no Verdão, o atacante de 28 anos recebeu uma proposta de três temporadas do Peixe, que inicia a Série B no próximo fim de semana. Só que o próprio Breno recusou a troca de clubes. O Bolavip Brasil apurou que o Palmeiras já havia se acertado com o Alvinegro Praiano nos bastidores. Anderson Barros acenava renovar com Breno até o fim de 2025 para as tratativas com o Santos. Ainda que tenha recusado ir para a baixada, o camisa 19 deseja sair na próxima janela, mas para o exterior. O grande motivo de Breno Lopes ter recusado ir para o Peixe é o sonho de jogar no futebol do exterior. O staff do atacante aguarda propostas da Europa, mais precisamente de mercados alternativos como Rússia, Ucrânia e Leste Europeu. O Palmeiras, a princípio, era a favor do negócio com o Santos. Hoje ele está atrás de nomes como Lázaro, Luiz Guilherme e até o jovem Estevão, de 16 anos, que marcou seu primeiro gol como profissional diante do Liverpool-Uru. Uma outra alternativa pensada nas tratativas por Palmeiras e Santos, apurou nossa reportagem, era uma negociação em definitivo, mas com a condição de que o Alviverde ficasse com uma porcentagem do atleta. Hoje, o Verdão detém 50% dos direitos de Breno Lopes. Em 2024, o atacante do Verdão soma oito jogos, quatro como titular, e tem um gol marcado, ainda no Campeonato Paulista, diante do Mirassol. Ele não entrou em nenhum dos dois jogos da final do estadual. Em noite apagada de Hendrick, Richard Rios garante primeira vitória do Palmeiras no Brasileirão. Confira as atuações. Atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras estreou com o pé direito na competição nacional no último domingo, 14, bateu vitória por 1 a 0, em Salvador. Com isso, o Verdão terminou a primeira rodada do torneio na sétima colocação. O gol anotado pelo volante colombiano pôs fim a uma sequência de 23 jogos sem derrota do Vitória no Barradão. Vale lembrar que o duelo entre os paulistas contra os baianos marcou o jogo de campeão da Série A contra a Série B. A partida entre Palmeiras e Vitória não foi das melhores, é verdade. O jogo foi muito travado e de poucas oportunidades. Uma das poucas vezes que o Verdão conseguiu finalizar a gol, Richard Rios acertou o pé e garantiu os três pontos para o atual bicampeão do torneio nacional. No primeiro tempo, o Vitória teve duas chances de gol e o Palmeiras apenas uma. Do lado do Leão, Richard Rios ficou com a bola depois de disputa entre Rony e Wagner Leonardo dentro da área. O colombiano bateu de pé direito e contou com desvio na marcação para abrir o placar. Nos acréscimos, Lucas Esteves avançou pela esquerda e cruzou rasteiro até Osvaldo, que conseguiu desviar, mas parou em Everton. Já no segundo tempo as equipes não apresentaram quase nada de produtivo. O Palmeiras por fim se deu melhor. Aproveitou que mesmo em desvantagem o Vitória não conseguiu ir para cima. O time baiano tentou chegar à igualdade no placar através de chuveirinhos, mas sem sucesso. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, 17h, às 20h, diante do Internacional, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Nacional. O Leão, por sua vez, só joga no próximo domingo, 21h, diante do Bahia. Jogo contra o Cuiabá, que seria disputado durante a semana, foi adiado por causa da semifinal da Copa Verde. O Everton, 6.5 mais uma atuação decisiva em 2024. Fez duas defesas cara a cara com o ataque do Vitória, aos 18h46 minutos do primeiro tempo, sendo determinante para o placar. Zeca, do Vitória, discute com repórter ao vivo após derrota para o Palmeiras. Atual campeão, o Palmeiras iniciou com o pé direito a sua campanha no Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, conseguindo um importante resultado longe de casa. Na noite do último domingo, 14h, o Verdão foi até o estádio Barradão, em Salvador, e venceu o Vitória pelo placar de 1x0, com gol marcado pelo meio-campista Richard Rios. Em meio à sequência de jogos na temporada, o técnico português Abel Ferreira optou por rodar o elenco e preservar jogadores importantes, como foi o caso do volante Aníbal Moreno e do zagueiro Gustavo Gomes. Poderíamos ter resolvido o jogo com um segundo gol, não conseguimos. Mas dar parabéns pelo esforço extra que hoje foi preciso ter aqui e que temo que a gente pague caro com o que passou, destacou o comandante. Logo depois da partida, na saída do gramado, o lateral Zeca, da equipe baiana, ficou insatisfeito com o questionamento realizado pela repórter Daniela Leone, do canal Sport TV. Em sua pergunta, a lateral afirmou que o Vitória não conseguiu atacar e levar perigo ao Palmeiras durante o segundo tempo. O defensor, entretanto, fez uma outra análise. Não sei que jogo vocês viram. A gente mandou no jogo o tempo todo. Eles tiveram um pouco de posse de bola e fizeram um gol. A gente estava atacando pelos lados do campo toda hora, tivemos mais oportunidades de fazer o gol, analisou. Eles tiveram duas ou três, foram felizes em uma, e teve um erro nosso em que eles poderiam ter feito um gol. Fico triste com o resultado, acrescentou Zeca. E você torcedor, o que você acha da declaração do lateral Zeca do Vitória sobre o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.